Olá, sou Asya Shikora, da Polônia. Viajo com meu namorado de bicicleta já há um ano. Antes, só fui viajando com mochilera, mas depois de bicicleta. E essa é a minha primeira viagem a si, de 10 mil quilômetros. Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Pedro Cordeiro, de 34 anos, sou português, de Lisboa. E decidimos visitar o Brasil e outros países também, nesta primeira viagem que tivemos de longo curso pela América do Sul. Ficou a vontade de fazer uma coisa maior. Aí foi preciso despedir do trabalho, ter um estilo de vida diferente e foi isso que aconteceu. Agora tivemos 13 meses na estrada. Foi bom demais, como vocês dizem cá no Brasil, foi show de bola. Nós começamos no dia 16 de março de 2016, em Igaratá, aqui no estado de São Paulo. Subimos junto ao litoral até o Sergipe. Depois voamos para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Entramos no Paraguai, descemos um pouquinho pela Argentina, corremos todo o Uruguai. E agora estamos pedalando desde Porto Alegre até aqui, onde atingimos os 10 mil quilômetros hoje. Acaba por ser um hobby. Isto é um estilo de vida. Nós vivemos relativamente barato. Nós tivemos apenas 20% das noites pagas. Portanto, as noites têm sido gratuitas, em casas de pessoas. Os bombeiros têm-nos ajudado imenso. Já ficamos junto a igrejas, parques municipais, na praia. Mas é claro, por ser um estilo de vida. É apenas um hobby. Não temos patrocínios hoje, até o momento. Só quando você fica com as pessoas, com locais, você pode descobrir como a gente, como o povo desse país, é de verdade. Porque quando você fica na pousada, é uma relação muito diferente. Essa troca cultural foi maravilhosa. Mas também esse país do Brasil, com praias, com essa comida maravilhosa, com um tempo muito diferente da Polônia. Mas as pessoas, que são muito mais importantes para nós, para mim. Por isso, esse país é o melhor. Eu acho, não só para viajar, mas para ficar também. Eu gostaria muito de morar aqui.